e aí vamos lá pessoal está começando mais um canal da famíliaifferentiais e vamos lá gente acordar que está começando mais um esse oi pessoal oi vai pro meu canal, gente. Oi, pessoal! Quebra! O que é que a gente vai fazer hoje? Consertar o trem. A gente vai virar um trenzeiro e consertar um trem. Olha, gente. O dente de Eloá. Mano, Eloá arrancou um dente... Eloá, olha. Arrancou um dente maior do que meu dedo. O vídeo de hoje, pessoal, é um seguinte. Tá vendo aquele negócio ali que tá em cima da cabeça do papai? Vamos ver quem consegue desfilar com isso? Bora ver, né? Mas não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal. Deixa eu virar aqui a câmera. E olha aqui a invenção. Bora ver a Sarah de Araújo. Bora ver. Vai, Sarah. A gente ainda nem explicou o que vai fazer. Pois é. Mas, Sarah, já! Um, dois, três... E aí, nem começou. Pera! Pera! Pessoal, o que tem nessa caixa é um trem de papelão que a gente vai montar. É isso aí. Vou nada. Vou nada. Não tem, Sarah, equilíbrio. Tem que equilibrar. Ah, então quem ganhou foi o papai. É isso aí, querido? Que bom! Vamos lá, menina. Bora! Bora! Eu vou dirigir! Você vai dirigir agora? É difícil? Tomara que não, né? Eu vou dirigir! Eu vou dirigir! Hoje, eu, meu pai, minha mãe, minha avó vai assistir um filme de terror incrível! Ah! E a menina só é assim, ó. Será não, né? É o papi, meu amor! Meu amor! Meu Deus! Isso tudo, gente. Não acredito. Para! Tem umas pecinhas pequenas. Ai, pera! 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 Ah, obrigada. Pera! Sarah! A gente tira... Eu quero mostrar isso aqui pro pessoal. Organização. Olha, gente, como é que vai ficar? Vamos lá, amor! Tem um trem. Agora, a gente já peça todinho pra isso? Aham. A gente já tem... A gente... A gente já tem nenhum, dois, dois, dois... Ferrou. Ah, a gente tem um barco. Ferrou! Ah, tá, vamos lá. Ai, que coragem da vida. Olha, eu acho que isso aqui é uma peça. Olha aqui, ó. Posicione a peça A do trem em uma superfície nivelada. Ó, primeiro... Ih, já era pequeno. Nossa! Tem que primeiro pegar essa peça. Oxe, esse trem vai ser pequeno, né? Olha, gente. Olha! 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 Olha a gravação. Aí, eu já consegui até... Boa, Sarah! Olha, que legal! Posiciona a letra B. De... De... Na letra B. 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 Olha a minha. Vai, Lololó! Vai, Lololó! Vai, Lololó! Vai, Lololó! Vai, Lololó! Deixa eu ler! Como é que eu vou botar isso que eu mandei? Deixa eu ver. Vai, Lololó! Vai, Sarah! Cadê essa daqui? Eu tô curiosa. Cadê? Aqui, peça A, B, C. Ih, amor! Tá pronto. Aí... Meu Deus do céu, gente! Que loucura é essa? Quebra! A gente vai conseguir, gente. A gente vai conseguir. A gente vai conseguir. A gente vai conseguir. Vai, Lololó! A gente vai ter o cabelo. A gente vai ter o cabelo. Mas, ó, tem aqui a roda, né? Do lado, tem esse aqui. Eu acho que encaixa. Pai, isso aqui... Me estressa, não, Sarah. Isso aqui tem que ficar na frente, pai. Pessoal! 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 Olha, a gente tá montando esse aqui do menino. Eu espirrei. É isso aí. Eu espirrei. Meu pai me deixou de cachimbo. Eu espirrei. Não, ela não gostou de assistir. Já já vou respirar e falar. Tá de cachimbo. Ela gosta de assistir. Ela ama os pratos. Eu espirrei, meu filho. Espirrei. Do outro lado. E agora isso aqui é onde? Em cima. Aqui, ó. O negócio aqui em cima. Tá vendo aqui? Em cima? Oxi. Tá vendo essa peça aqui em cima? Ei, não. Tá aqui, doido. Não, não. Será que a gente vai conseguir? Oxi. Estranho aqui no caminho. Ai, deixa eu botar. Ei, calma, calma, amor. Deixa eu botar. Calma, amor. Ô, Deus. Tá tudo errado. Tá certa. Não, pai. Deixa eu botar. Eu tô nervoso. Pera, deixa eu botar. Meu Deus. Meu pai, eu deixo nem pintar. A gente vai brigar aqui, Sarah. Vem pra galera. Ó, gente. Só pra fazer. Olha, olha. Eu queria um trem aqui, sim. Foi. Pera, deixa eu pintar. Vai. Vai, vai, vai. Quem vai dar nesse... Nesse trem só vai ser o ar. Não vai, Dengo. Vai que vai. Vai. Mesmo se... Se quebrar, vai, vai. Vai amassar que vai. Se rasgar e não dá certo, né? E por que ela tem que estar em cima? Vai. Tem alguma coisa... Gente, tem alguma coisa muito errada aqui. Tem. Tem dele. Que tal? Ai, meu Deus. Vamos fazer o seguinte. Dá uma pausa aí. Quando voltar, a gente vai ter resolvido isso. Ok. Seis horas depois. Olha, gente. Olha o que fizeram com a Natinha. A gente pediu pra tosar ela. E deixou ela igual um ursinho. Ficou lindo. Ficou bem pequenininha, não foi? Ficou bem pequenininha, pessoal. E ali tá a Sara comendo o pão. Eu quis dizer que ele dá o meu pai. Pois é. E o papai tá ali, ó. Só quebrando a cabeça. Mamãe, mamãe. Você pega aquele leitinho. Que leitinho, hein? Não, isso o que? Aquele leitinho, assim. Leite de vaca? Leite. Leite de vaca? Não, pra te mostrar. Não, não, leite de vaca. Olha, olha. Tu vai com o trem, né, Rafa? Tu vai de trem? Gente, o trem é super... Porque, não? Pois é. A gente vai de trem só. E aí, a gente vai de trem pro shopping. Vamos mostrar. Mamãe! Olha só, gente. Oxe, pequenininho mesmo. Eu acho que... Gente, eu nunca vi. Oxe, eu nunca vi. Ah, eu também acho que o Luiz era grande. Mas o Luiz era grande. Que é, Lolo, Lolo, Lores? O que é, Lolo, Lolo, Lores? É o quê? Quanto papai tá aí? Vamos ver o que a Lola quer. Pega um frango, meu bem. Bora ver, bora ver. Tu quer o quê, Lolo, Lores? Gente, a gente ainda vai gravar pra o canal da Sara de Araújo. A geladeira. O que é que você quer aqui na geladeira? Eu quero abrir. Eu quero aquele, aquele leitinho. Esse leitinho? É. Só tem o último, né? Não, é o último. Não sei. É, só tem um, Sara. Só tem o último, Sara. Eu vou dizer que ela pega. Só tem o último. Só tem o último. Espera aí. E aí? Olha, já terminou aqui. Nada, falta só o acharimé. Que estranho, né? Tem o acharimé. Aí, aqui são as rodas. São as rodas. Mãe, deixa que tá aí. Deixa que tá aí ouvindo o Bob Esponja. Eita, pede pra Sara. Não, Sara, pede aqui não. Olha só, pessoal. Meu Deus do céu. Deixa eu pegar aqui. Um suco desse aqui, ó. De Bob Esponja, que as meninas gostam. Pronto. Abre aqui. Abre aqui. Dá pra Sara. Abre. Oxê, mesmo. Sara não almoçou, bonitona. Olha, pára o vídeo da comida pra Sara menina. Sara. Dá pra Sara. Ela vai tomar açúcar aqui no almoçado. Vai. Sara, tu foi se arrumar e nem almoçou. É por isso que tá aí comendo esse pão. Vou colocar. E aí, papai, como é que tá as coisas? Só esse pedacinho, ó. Não, esse é muito pequeno, gente. E também eu acho até, Luar, que é pequenininho, esse trem aí não vai dar. Deixa eu pegar a cabeça porque cortou e bate. Deixa eu pegar. Eu não vou cabelar aqui. Mas é legal, mergulho. Pronto! Chegou o Armin! Nossa, ó o trenzinho. Tá não! Eu não vou conseguir caber aí dentro. Do cabelo? Na cintura. Eu não, meu irmão. Vai, vai. Deixa eu ficar em trem. Fica não. Fica não. É. Eu não entro porque o meu zão tá lá. Eu não quero não. Vai, Sara. Ai, ainda deu. Será que tu passou uma hora pra montar isso, será? Uma hora? Acho que não, né? Uma hora. Não. Não. Minha para casa, mil anos do motor. Pessoal. Meu Deus, que invenção. Pessoal. Uma hora pra montar isso no trino desse pequenininho desse tamanho. E aí, Sorinha, tá bom esse trem? O trem da Sara. Fazendo esquipampio. Vai, vai, segura. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, meu irmão. Vai, meu irmão. Ai, tchum, meu fã. Ah, 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 ah. Que nem cansei sem meu Deus. Não sei nada. Eita. Juta aí, ó. Vai, vai, vai. Ai, ai, cara. Não é uma fugaque, não. Eita. 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 Sato, você vai rindo daquilo. E agora, hein? Eu quero? Não, vai, não. Ah, ah. Ah. Aí, cara. Eu não quero. Confira em mim. Oxalai, será que será ela? Não. Olha, olha, olha meu português. Se eu cabei, então você vai cair. Ah, gente. Ah, meuzinho, cabelo pequenininho. Vamos lá, olha lá. Onde tem? Vai, olha lá e quanto tempo. Eu cabelo pequenininho. Vamos lá, já. Para. Vamos andando, já. Vai. Tchum, 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 tchum. Vamos lá. Vamos lá. O número que eu tô entrando. Nove. Eita, pessoal, tamo entrando. Pessoal, a gente já tá aqui. Vai começar o passeio. Estacionando o trem. Você vai ficar de castigo. Vai ficar de castigo. Ai, pessoal. Vem, Nástea. Vem, Nástea. Ai, meu Deus, 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 quem vai entrar no trem da Nástea? Quem vai entrar no trem da Nástea? Meu Deus, que cachorra doida, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, eu acho que ela acaba aqui. A Flora vai acabar aqui. Ela tá tão maguinha que ela vai ficar aqui, ó. Vai, Badrinha. Ah, o pai também é demais, hein? Me dá aqui, né? Não, meu amor. Eu, a Lua acaba aí dentro? Dá pra mim. Se fechasse aqui, né? Aham, é. Ai, gente. Ah, aqui, aqui do carro. Vai! Que invenção, gente. Então, foi isso, gente. Conseguimos montar aqui, ó, esse trem grande, né? Que eu achava que é grande. Eu também, gente. Mas não foi grande. Ela tá sendo pequenininha. Ai, Deus. Ó, Sarah. Então, foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu like. E vou pedir o like. E aí, pessoal, vocês gostaram desse vídeo? Se gostaram, dê o like, dê o like, dê o like. E se inscreve no canal. Se inscreve, se inscreve. Tchau, 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 tchau.